Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente, que esteja tudo bem com cada um de vocês. Pessoal, quero mandar beijo e abraço para todos vocês, irmãos inscritos. Que Deus abençoe, gente, a vida de vocês, com muita paz, muita saúde e muita felicidade, né, gente? Pessoal, quero aqui estar agradecendo a todos vocês que estiveram comigo na nossa live de ontem, né? Muito obrigada, gente. Estou muito feliz por cada um de vocês que está aqui no meu canal. Vocês que não puderam estar na hora da live, mas agora estão assistindo, estão curtindo. Estão comentando, vocês estão assistindo meus vídeos, curtindo meus vídeos, comentando. Muito obrigada, gente. Estou muito feliz, né? A palavra que eu tenho para todos vocês é gratidão e muito obrigada. Que Deus abençoe, gente. Estou muito feliz por cada um de vocês que está junto comigo, né, nessa caminhada, nessa jornada do nosso canal. Muito obrigada, gente. Pessoal, hoje é segunda-feira, né? E agora eu estou de saída, pessoal, lá para casa da minha avó, né? Eu vou para a casa da minha avó. Aí sim, gente, eu estou de saída para vocês. Aí eu estou indo para a casa da minha avó, né? Vou lá limpar a casa dela, né? Aí eu vou estar mostrando lá um pouquinho para vocês, ao redor da casa dela, que eu acho que está bonitinho, né? As pezinhas de fruta que ela tem. Aí eu vou estar mostrando para vocês, né, ao redor de casa. As coisas que ela tem lá plantada. Aí eu vou levar o celular e vou mostrar para vocês. Vou filmar para vocês lá. Espero que vocês gostem, gente, do vídeo. Deixe o like, gente. Comente. Não deixem de comentar, né? Porque eu adoro responder os comentários de vocês. Gente, eu amo ler os comentários de vocês, né? Eu fico muito feliz, gente, com os comentários. Que nem eu falo para vocês sempre. Muito obrigada, pessoal. Aí está aqui ainda seis e meia, gente. Ó, como está aqui. Os terreiros varriam ontem de noite, né? Quase de noite eu terminei. Ontem de tardezinha aí, eu varrendo. E eu digo, então, tenho que cuidar que eu ainda vou fazer o café. Para quando for na hora da live eu estar desocupada. Mas está tudo limpinho aqui, né? Já organizei. Ontem de tardezinha, queimei os lixos. Fiz um bocado de coisa. Porque eu sabia que hoje eu ia trabalhar. Aí eu vou virar a câmera aqui para vocês, né? Para vocês verem melhor. Ó, gente. Está tudo limpinho. Eu limpei, né? Ontem. Já estou de saída, Bruno. Toda vez, gente, é para eu tirar isso aqui. Geladeira velha. Meu papai subiu para rebocar. Eu me esqueço. Todo dia, todo dia. Agora hoje, tarde, quando eu chegar, eu tiro, né? Ó, pessoal, aqui à frente que estava cheio de mato, né? Vocês viram aí. Eu limpei, hein? Ficou tudo limpinho. Agora esse zoinho já vai saindo, ó. Esse zoinho eu só limpo depois. Quem é assim, pequeno demais, a enxada não pega, não. Aí limpei aqui o oitão de trás. Ó. Né? Meu pezinho de arruda, gente. Ó, é. Como está bonitinho. Meu pezinho de arruda, né? Já botei água nele. Ó, gente. Essas florzinhas, olha que estão bonitinhas. Ó. Toda a benção delas abre, né? Quando é medíaco, só começa a esquentar, elas murcham. Elas fecham. Mas está bem bonito, né? Aí, gente. Agora eu já vou... Ó, pessoal. Seis e meia da manhã. Olha só como é que está. Né? Só está bem quente. Já botei elas aqui, ó. Elas vão ficar comendo aí. Se antes de eu terminar muito tarde, aí quando for uns 10 para 10 e meia eu venho, tiro elas, boto na sombra e dou água. E se eu ver que eu vou terminar pelo menos uns 10 e meia para 11, eu espero. Então, quando eu vim, eu já faço uma viagem só. Tiro elas, né? E boto na sombra. Elas ficam aqui. E eu de lá sempre fico olhando para elas, né? Para ver como elas estão aqui. Aqui, ó. Como está tudo bonito, né, gente? Dia de sol, é. Pessoal, já estou indo para a casa da minha avó. Bem pertinho, gente. Está aqui. Vocês sabem, né? Que vez em quando eu faço vídeo para vocês e mostro. Olha os guinantãs ali, ó. Tudo verdinho, gente. Está aqui. Depois dessa chuvada que deu, ficou tudo verdinho, ó. Né? Tudo verdinho mesmo. Aí estou indo. Olha, os guinantãs estão por aqui. Olha, pessoal. Lá para cima. Que paisagem bonita, né? Olha. Acho tão lindo, gente. Aquelas serras ali, ó. Tudo verdinha. Acho bonito aqui só. Né? Cadê a minha tia Silene? Ela não está. Está em Maceió. Ela e minha tia Silene foram para Maceió. Mas semana, daqui para terça ou quarta, ela chega. Ui, gente. Meti o pé no buraco. Misericórdia. Olha, gente. Os canarinhos. Que lindo. Olha. Eles voando. Estão amarelinhos. Os canaros. A coisa mais linda. Acho tão bonito os canaros. Porque eles são bem amarelinhos, né? Bem bonito. Olha os teco-teco. Acho bonitinho. Bem onde está. Olha. Está vendo, gente? Como eles cantam? Ele voa quando eu chego perto. Quer ver? Ele vai voar. Ele corre. Eita, meu Deus. É uma resenha. E, pessoal. Estou aqui na casa da minha avó. Já terminei de arrumar a casa dela. Agora eu vim mostrar a vocês. Olha ela aqui. A minha avó aqui. Com as criações dela de galinha. É. Né, mãe? Aí aqui está o chiqueirinho das galinhas dela. Essa aqui está gritando, ó. Porque está pondo, gente. Está pondo. Está pondo. Estão pondo aqui em cima. Está pondo. Está pondo. Olha aqui. As franguinhas dela. Hoje ela deixou presa. Soltou uma. Não foi, mãe? Foi. E deixou outras. E aqui? Vamos olhar os pintos. Vamos olhar os pintinhos novos, pessoal. Tem aqui, ó. Olha aqui. Como é que eu queria os pintos. Deixa eu mostrar aqui. Não. Não tem assim. É. Olha. Ah, eu queria os pintos assim. Olha, gente. Está aqui, ó. Tem para botar a lâmpada. É. Aqui ela acende a lâmpada, pessoal. Essa lâmpada aqui, ó. Que é para esquentar eles, né, mãe? É. Olha. Eles comem pudim noite. Comem pudim noite, né, mãe? Aqui, ó. Tem ração. Ração aqui, ó. Ela dá ração a eles. E a água. Aí ela tira. Bota para tirar na galinha, né, mãe? Tira na galinha. E mãe cria. Tira na galinha. Bota aí. Só tira porque eles estão... Já está quase bom de tirar os maiores. É. Os mais pequenininhos não. Os mais pequenininhos deixam, né? Os mais pequenininhos ficam comendo ração inicial. É. Depois, aí eu dou a ração nutricionista. É. É verdade. Aí quando está bom de comer, a gente come. Come. É verdade. Apoio está aqui, gente, os pintinhos de mãe. Eu acho tão bonitinhos, tia. Olha, pessoal. Aqui. Aqui tem umas bananeiras, aqui atrás, ó. É. Né, mãe? É. Tem umas bananeiras que é só para o consumo de casa. É. Né? Quando tem os cachos de banana. Tem banana para comer. Para comer. É. Pé de laranja. Aí tem, ó. Pé de laranja aqui. Ó. É. Tem até umas laranjas, gente, nesse pé aqui, ó. Essa é a laranja mima, né, mãe? Laranja mima. É. Tem esse outro aqui, ó. Aqui tem um bocadinho, gente, de fruteira aqui. Essa é a minha explantação. É, a explantação que mãe inventa aqui de plantar. Olha, e outro ali, ó. Laranja. Aqui tem um pé de seringuela. Está cheio, pessoal. Daqui uns dias. Daqui uns dias tem bastante seringuela, olha. Tudo pé de seringuela. A carreirinha ali, ó. De pé de seringuela. Aqui, bem no terreiro da porta da sala, tem esse pé de coqueiro, ó. Quando tem coqueiro, eu tiro, gente, aqui. Né? Olha, e outro. Tem mais dois aqui, ó. Pé de coco. Bem alto. Só tira com uma vara bem grande de gancho. Que ela tem aqui. Papai trouxe uma vara grande. Papai trouxe e botou um gancho. Aí fica bom de nós tirar, né? Aí é assim, gente, por aqui. Tá bem organizaduzinho. Ó, tem o pé de maracujá aqui, pessoal. Já tá botando, ó. Outro dia é lagoa. Ó. Que lindo, né? Maracujá. Goiaba. Tem o quê, mãe? Amadruceno? Banana? Banana? Só é tirar. Pegar o facão pra nós tirar, né? Ó, pessoal, aqui tem pé de maracujá. Ah, as galinhas estão. Estão na sombra, debaixo do pé de acerola. Repara mesmo. Pra onde elas vêm? Olha. Eita resenha, viu? Cadê? Mãe plantou aqui, foi? Espia, gente. O que é que ela inventa? O pé de abóbora. O pé de abóbora. Aí eu lago, todo dia eu lago. Aí a mãe tá por cima das galinhas, não foi, mãe? Foi. Porque senão as galinhas belíssimas, aí os bichinhos saem, não. Ah, é aquela ali, ó. Aquela disso, ó. Ela já deu fé. Tá abandonando amadruceno. Aqui. Ó, pessoal, o pé da acerola lá, mãe. Tem umas acerolinhas? Tá cheio. É, olha. Meu Deus. Tá cheio. Né? É bem bonito, ó. Esses aqui. Tem muita, muita. Ó, pessoal. Ó, gente, fora aqueles que ela tem presa, né? As galinhas ali, aí tem essas aqui, ó. Que estão por aqui. Tem outro monte lá na frente, ó. É se caçar a sombra, né, mãe? É. Olha lá. Tem esses aqui. Que estão aqui na sombra. Esse franguinho. Agora nós vamos mostrar outro pé da acerola. A acerola tem bastante, né, mãe, aqui? É. Eu chamo mãe, gente, porque eu chamo mãe. Ela é minha avó. Aí a gente chama mãe. Né? Os netos tudinhos. É. Os bisnetos é que chama bisa. Que chama bisa, é. Aí vamos mostrar a cacimba que mãe lavava roupa, não era? Era. Era da minha mãe. Aí nós lavava roupa. Lavava roupa aqui. Só que ela não era assim, não. Não era, mãe? Não. Era não. Era só a cacimba mesmo, não era? Não. Aquelas cacimbas antigas. Aí depois foi com a menina, ajeitou e fez aqui, não foi? Não. Não. Aí é aqui, ó. Tá vendo? Ficou bonitinho quando botou tijolo, não foi, mãe? Ela encher. Quando ela encher, né? É, fica bonito, né? É. Aí pronto. Aí, gente, ó. Aqui tem bastante pé de acerola, ó. Né? Às vezes, quando tem muito, aí as meninas tiram para conservar, né, mãe? Com o gelador. É. Para quando precisar... Fazer suco. Fazer suco. É muito bom o suco de acerola. Tanto é bom como é saudável, né? Tem vitamina. Acerola, laranja, né? Maracujá também. Eu gosto muito do suco de maracujá. É cada um, olha. O coco da... Olha os coquinhos. É coco. Como é que chama? Caeté? Tem gente que conhece como coco caeté, né? É. Chama cocarecuri. Sim. Mas não é. Isso é outro nome que eu não me lembro. Eu sei. Vou apostar aqui, esses coquinhos. Esse pé de coco é mais velho que ele. É mesmo, viu? E é tão bom esses coquinhos, né, mãe? É. É a mesma coisa do coco branco. Nós comíamos cozinhado. É, cozinhado é bom. Ele verde, nós comíamos cozinhado quando era moleque. É. Muita gente ainda pega para cozinhar. É. Né? Mostra ali, pessoal. Ali um... Aqui é a água que eu boto para aguar. Para aguar as acerolas. As acerolas. É. Isso é ela, viu, pessoal? Que traquina. Fazendo essas coisas. Traquina por aqui. É a traquina porca aqui de trás. Ali, ó. Ela sai imidando mangueira. Para botar água ali, ó. Mas também nunca falta. Nos pés de planta para não faltar. Nunca falta fruta, né? É. Para fazer suco. Ó, mas aquele cacho de banana também está de vez. Tem uma amadura. Tá. Não, tá. Né? Só falta aqui. É, ó. Tem uma amadura no meio. Ó, gente. Aqui é o pé de laranja. Tem... É, acho que é o pessoal queimando o lixo, né? Eu dou de fumaça de lixo. Ó, tá cheio de laranja também, ó. Ela bota água também nele. Ó. Né? Ali detrás tem pé de goiaba. Esse pé de goiaba morreu. Esse pé de goiaba morreu, ó. Como tá seco. Tirar para fazer lenha, né, mãe? É. E o pé de cajueira. O pé de cajueira, ó. Cheio de caju. É. Fulô. Ainda tem fulô. Ainda tem maturi, viu? Ainda vai botar. Ó. Ó, gente. O tanto de caju que tem ali, ó. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Ó. Mas já tirou nele os berceiros, não foi? Tirei. Foi. Foi. Ele tá cheio de maturi, ó. Tá. Né? Aqui é uma caixa d'água que vai para... Para as outras caixas. Ali, né, mãe? Para juntar aqui do poço. É. Né? E daqui vai para as caixas dela ali. Né? Aqui é a macaxeira, ó. As plantações de mãe, gente. De macaxeira aqui, ó. Aquela planta para comer. É. É. É, ó. Tá aqui. Ó, gente. Tá avisando aqui como é bonito daqui. Né? Muito bonito. Aqui em cima. Ali em cima. Né? Só tá quente na hora dessa. É tudo pertinho, pessoal. As casas, ó. Tá vendo? Tudo pertinho. Olha a outra. Aqui. É meio que uma rua. Ali tem mais pé de seringuela. Aqui eram umas palmas. Aí o menino tirou. Não foi, mãe? Foi. Eu dei a ele. Foi. Os bichos. Aí pronto. Tá aqui, ó. Pé de caixão. É. Deixa eu ver. Tem três. Bem maduro, é. Não é? É. É. Acho bonito também. Né? O galo tá danadinho cantando ali. Ó, pessoal. Ali da vizinha. É um pé de jambo. Agora é lindo, né? Eu acho muito bonito um pé de jambo. Pois é mais lindo, olha. É. Ah, pois é, gente. Ó, pessoal. Quem vem mais eu. Vai ficar aqui, ó. Na tucaia. Na espera. Quando eu vou me embora, eles vão. Às vezes eu fico olhando no terreiro aqui da frente da casa de mãe. Ver se elas estão. Eles estão, mas não estão. Deixa que estão por aqui, ó. Nas sombras. Aí quando eu vou me embora, que eu chamo. Aí eles correm tudo pra casa. Ó, gente. O pé de goiaba. O campo tá cheio. Tá carregado, mãe. Olha. Tá. E agora vai segurar. Aqui, mãe. Botou o remédio no pé deles. Olha o queimado. Olha o queimado. É. Aqui é a água, gente. Que vai lá pra casa, ó. Para que hora dessa eu vou ver. Na onde? De perto. Que desculpe. Ah, pois é. Pegar. Aqui, gente. Mas pede seringuela, né? Aqui tem bastante. E é, pensa numa fruta fácil de pegar, né, mãe? Seringuela? É. Abaixa a pessoa e botar assim num cantinho. Jogou o gaio. Jogou o gaio e já pega. É. Aqui, ó. A minha casa fica ali depois da do Silene. Aqui tem o pé de trapear, gente. Olha também. Daquele mesmo que tem lá na minha porta de cozinha, né? Ó. Sombra bacana, viu, gente? Olha na estrada. As sombras minhas. Para quando vai para a escola ela ficar aqui nessa sombra. Esperando um. Bora, pessoal? Pede a cerola, não diga a vocês, porque aqui tem bastante. Em todo canto tem. Aqui, ó. Pé de goiaba. Eu gosto muito de lenha. Olha as lenhas. Está vendo, gente? A minha lenha. Mãe queimou a lenha. As lenhas deu queimar. É. É nada. Aqui pode faltar outra coisa. Mas lenha não farta. Não farta. É nada. É que nem eu lá também. Eu estou com fogo no meu fogão de lenha o dia todinho. Ó, pessoal. Aqui, ó. Tanto. Está vendo? Tem bastante, ó. Aí sim, gente. Aqui está as lenhas. Pé de cidu. Pessoal, ali tem um pé de cajueiro também, velho. Ele bota muito. Mas se eu não botar não, não foi, mãe? Foi. Ele bota bastante, né? Aqui tem os pé de limão. Aqui, ó. É. Ó, gente, aqui. Esse limão que o pessoal chama limão galego, né? Mas eu gosto. Eu acho a mesma coisa do outro. Quando eu for até levar uns dois. Porque eu gosto de botar na comida para eu comer. É, eu gosto muito de botar. A laranja, ó. É, laranja. Tem bastante. Ali tem aquele pé de pau, quando sei o nome. Que faz é sombra aqui. Na porta da cozinha, ó. Ali está as caixas d'água dela. Outro pé de trapear. É bom esse pé de trapear aqui, gente. Porque a água fica frinha, ó. Né? Fica bem frinha na sombra. Ó, pessoal. Por aqui é assim, ó. Né? Tá vendo, gente? Tem bastante, pessoal. A bananeira, ó. É assim, ó. Já mostrei ali, não foi? Os pintinhos. Aí é assim. Por aqui. É uma chacrazinha, né? Cheia de fruteira. De fruta. Ó onde que tô com tá. Pessoal, eu tô indo pra casa agora. Já venho da casa da minha avó, né? Terminei lá tudo. Já é onze e quinze. Aí já terminei. Agora eu vou pra casa cuidar na arminha, né? Ó. Tirar minhas uvedas só. Se o sol tá bem quente. Aí eu vou tirar elas. Da água. As que tão soltas já tão até ali na sombra, as bichinhas. Ó elas lá, ó. Né? As que tão soltas já tão na sombra. Mas que tá amarradas, não tem sombra pra elas, né? Eu vou tirar elas. E vou dar água. Aí eu vou chegando aqui em casa. Ó, gente. Como tá bonitinho esse pezinho de... Acho que não sei se é jasmin. Pra mim é jasmin. Essa florzinha branca aqui, ó. Acho lindo e cheiroso, né? Eu também tenho um pezinho lá, mas tá novinho ainda. Ele só botou só uns cachinhos. Não bota muito não. Ó, gente. Eu tô varrendo até por aqui, ó. Quando eu limpei o terreiro, né? Aí eu gosto de varrer aqui, ó. A chegada de casa, né, gente? A chegada de casa fica bonitinha, limpinha, ó. Aí eu varri tudo. Ó os terreiros como ficam. Tudo sem mato, tudo limpinho. Agora eu vou sortar elas. Trazer elas aqui pra sombra. Ó, gente. Quem aqui vem ali, ó. Eu chamei quando eu vinha. Ela agora vem, né, Branquinha? Bora pra casa? Sei. Mamãe já terminou. Bora. Os guinete estão tudo por aqui, ó. Por o terreiro. Tem uns aqui. Tem outros ali, ó. Ó. Onde estão ali? Né? E é assim, gente. Minha rotina, né? Chegando do trabalho. Agora eu vou ajeitar minhas coisas. Ajeitar os bichos, né? Que precisa. Aí é assim. Bora lá, meninas. Vamos tomar água. Bora, né? Ó, pessoal. Aqui, ó. Tá vendo? As bichinhas já estavam com sede. Tudo bebendo água aqui, ó. As soltando que eu deixei água aqui no bar, elas beberam, né? Mas as que estão amarradas, as bichinhas, ó. Tava com sede, né? Não foi? Mas já cheguei. Agora eu vou ajeitar vocês. Pessoal, esse foi o meu vídeo de hoje. Mostrando um pouco da minha rotina, né? Dessa segunda-feira. São 11h20 da manhã, né? Tá dando quase meio dia. Aí, quando eu terminei tudo, cheguei na casa da minha avó, eram 11h15. Cheguei, fui ajeitar aqui as ovelhas da água, elas, né? Elas estão aqui, ó. Na sombra já beberam água. Agora eu vou começar as minhas coisas aqui dentro de casa. Tomar uma foguinha, né? Que a gente chega cansada. E fazer aqui um almoçozinho pra eu mais, Bruna. E ficar aqui terminando o resto do dia a dia, né? Espero que vocês tenham gostado, gente. De ver lá cada minha avó arredorzinha a chacrazinha dela, né? Com aquelas fruteiras dela. Eu acho bonitinho. Lá com as bananas, pé de acerola, laranja, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, comenta e tá certo, pessoal? Tchau e até o próximo vídeo. Se Deus quiser e o Senhor Jesus Cristo nos permitir. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.